Olá! Você sabe como denunciar maus-tratos com o idoso? Acompanhe no programa de hoje que tem também um debate sobre intolerância e racismo nas redes sociais. E tem ainda o depoimento de uma produtora ecológica. Olha só que variável! Fique com a gente! Pois nós temos trazido muitas vezes aqui no Cidadania, ao longo deste ano também trouxemos por várias vezes, o tema preconceito, intolerância e racismo para fazer uma reflexão aqui nesse espaço. Não se pode negar que esses sentimentos têm se destacado muito nas redes sociais e muitos indo parar até na justiça. Como estamos na Semana da Consciência Negra, queremos hoje discutir a questão da intolerância e especialmente do racismo nas redes. Para isso, nós convidamos duas pessoas que estudam muito este tema. Estão conosco Davidson Campos, que é jornalista, professor de comunicação da UBRA. E Leslie Chaves, que é jornalista do Instituto Humanitas da Unicinos e pesquisadora deste tema. Aliás, ela fez o doutorado dela sobre esse tema nas redes sociais e preconceito. Sejam muito bem-vindos ao programa, que é o Cidadania. Prazer em recebê-los. O Davidson faz muito tempo, eu acho, que não vem desde nos visitar. A Leslie receba com muito carinho. É um carinho te receber aqui. Obrigada. Esse tema, ele tem evidenciado, mas o que acontece nas redes? Não é um reflexo do que se tem nas ruas? Como vocês distinguem, assim, essa diferença? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala em redes sociais é que esse suporte inverteu as lógicas da nossa relação com os meios de comunicação. Por muito tempo, a televisão, por exemplo, o rádio e o jornal mesmo, trouxeram o mundo pra dentro da nossa casa. Quer dizer, as questões públicas acabavam invadindo o privado. Não é à toa que, por muito tempo, o rádio e depois a televisão ocuparam um local nobre na sala das nossas casas. E as redes sociais, a internet, de alguma maneira, mas as redes sociais especificamente, elas invertem esse caminho. As questões privadas são levadas ao público. E muitas vezes as pessoas não se deram conta disso e se veem autoridades se utilizando mal desse espaço, como se fosse um comentário privado e que acaba sendo publicizado. E a mesma coisa se deu com os preconceitos, as diferentes formas de intolerância, que sempre realmente estiveram na sociedade, mas as pessoas, de alguma forma ou por algum tempo, tratavam isso no ambiente privado. E com o advento das redes e com esse, digamos, não entendimento ainda dessas lógicas, as pessoas acabam manifestando de uma maneira mais explícita todo o preconceito que, por toda a nossa história, foi sempre muito velado. E, de certa forma, ganhou eco. Exatamente. E aí que se dá, digamos assim, essa visibilidade, porque a gente sabe que a internet acaba por potencializar tudo em termos de publicização, em termos de tornar público. Então, eu acho que esse problema de entendimento leva a uma questão grave, que é a manifestação de preconceito e de diversos tipos de intolerância. Mas, por outro lado, coloca as cartas na mesa. E aí faz a sociedade efetivamente se repensar e começar a discutir mais abertamente esse problema. Como é que começou a tua pesquisa? Então, eu já pensando em todas essas questões da comunicação e, principalmente, na importância da comunicação enquanto construtora também da nossa identidade e, mais ainda, na internet, como uma ampliação do espaço público. Que, há muito tempo atrás, a gente conseguia reunir, pequenas populações conseguiam se reunir para debater esses temas pessoalmente. Hoje, a população é muito maior, é mais complicado se fazer isso e acabou que, com essa inversão que o professor Davidson comentou, que as pessoas tornam-se protagonistas um pouco desse espaço e tem voz, mais voz nesse espaço, a internet se tornou uma ampliação do espaço público, onde os debates estão em jogo, aparecendo. E aí exacerba mais essas opiniões. que os embates se tornam mais fortes. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho acesso a outras culturas, de outras partes do mundo, ou até de comunidades que, às vezes, estão do meu lado, mas eu não fui até lá, através da internet, desse espaço, eu também tenho acesso a essas opiniões, essas emissões das pessoas que tornam-se receptores de informação, mas agora também são produtores dessa informação. Então, pensando nisso, intersecção com a questão do racismo, que é uma coisa que já existe na nossa sociedade, está permeando todos os setores da nossa sociedade, não é só na educação, ou na saúde, ou nas desigualdades sociais. Ela faz parte da nossa estrutura social, de formação do nosso país. Então, a questão do racismo, das relações raciais não tão bem resolvidas aqui no nosso país, e isso já permeia esse debate. Então, nas redes, é importante, eu julguei importante pensar isso. E de que forma os movimentos sociais se usam também desse meio, dessas novas ferramentas, novas, entre aspas, mais recentes, como que eles se utilizam desse espaço e dessas ferramentas para a militância. E, em contrapartida, o que a gente viu, os embates contra também, cada vez mais fortes. Vocês não acham que com... Tudo bem, é uma forma muito negativa, essa intolerância que vem, mas vindo essa intolerância à tona, não tem se discutido muito mais, e até fortalecido os movimentos sociais, as políticas afirmativas, e isso não pode até se mostrar assim, as coisas mais na frente, nós, nós, como sociedade, mais na frente do espelho, nos vermos mais... Eu acredito que sim, né? Como eu dizia, é uma questão que era tratada de maneira velada, socialmente falando, claro, porque os indivíduos que sofrem... Saiu da sala, saiu. Exatamente. Mas os indivíduos que sofrem diariamente todos os tipos de discriminação, isso não era velado, né? Era uma questão de vida, assim. Mas como ganhou uma visibilidade social e não tem como não se reconhecer que acontece, e as diferentes formas de intolerância mesmo, os diferentes grupos, isso tem que ser tratado de uma maneira mais aberta. Claro que não pode ser descolado, digamos assim, desse momento, desse contexto de coisas que estão acontecendo, e a gente entende que esse recrudescimento da intolerância não é um fenômeno só da sociedade brasileira, né? A gente tem visto a situação com os imigrantes na Europa e, antes disso, né? Aquela ação na França, principalmente, que deportou os ciganos e deportou outras populações. Hoje, na Alemanha, né? Se tem agressões, assim, os imigrantes. Então, é um momento, digamos assim, de reconfiguração social, digamos assim, e que alguns grupos têm deslocado, digamos assim, os lugares sociais historicamente reservados e isso tem provocado uma reação muito forte, que é essa reação, assim, reacionária, que é essa reação intolerante, né? E isso acaba, então, sendo manifesto e sendo expressado através das redes sociais. Mas a gente tem que entender a centralidade desse suporte na nossa sociedade, né? E que é uma coisa que não é dali, é uma coisa, efetivamente, do mundo, assim, né? A gente precisa, nesse momento, claro, se torna claro o debate, a gente está falando sobre ele e em vários outros momentos e espaços, mas é um momento da sociedade como um todo ou desse tempo, né? Das pessoas desse tempo, pensarem as relações humanas mesmo que se mostram bastante complicadas, assim, ou complexas nesse momento. Mas, Davidson e Leslie, né? O Davidson agora falou uma coisa, há pouco antes, falou uma coisa interessante, que o que está muito mais à tona, é um debate geral, cultural, mas de um comportamento que as pessoas que sentiam esse preconceito guardavam para si. Porque não era uma coisa totalmente às claras. Eu não sei se quando tu fosse pesquisar, quando tu fosse fazer a tua pesquisa, tu também não teve essa intenção, né? De mostrar que aquilo que se sentia calado, muitas vezes, e que não tinha esse eco, que hoje, o que muda um pouco é isso. A minha ideia também era discutir essa questão da cidadania comunicativa, nesse caso dos povos afrodescendentes, né? Dos povos negros. Mas, eu acho que serve também para diversos outros povos que passam por essa questão, grupos sociais, né? Que passam por essa questão do preconceito, né? É como que essas pessoas agora estão se colocando, estão se pronunciando, né? Dizendo, bom, isso existe, né? E no caso do racismo, especificamente na sociedade brasileira, durante muito tempo, né? Devido ao mito da democracia racial que se acreditava que negros, brancos e indígenas viviam em plena harmonia, construindo o Brasil, e a gente sabe que não é nada assim, né? Que os conflitos... Até pelas piadas de mau gosto, se vê isso, né? Que se tem... Os conflitos são grandes, e esses conflitos eram velados, né? Ainda se tenta dizer, não, mas não é bem assim, não é que a gente nem é tão racista, mas aí logo vem à tona um caso de discriminação e que se torna público em função dessa questão da internet hoje, né? Então... No caso da Globo, né? Agora teve recentemente a atriz... A atriz Thaís Araújo... A Thaís Araújo... E antes a jornalista... A Maria Júlia... A Maria Júlia... Não sou o nome agora, mas é... Aí nesses casos se torna muito público, mas, por exemplo, quando eu, que sou uma pessoa que não... não sou uma atriz de novela, não sou uma pessoa conhecida publicamente, sofro esse preconceito, para mim ele é real. E quando não aparecia, quando as pessoas não sabiam disso, não tinham acesso a isso, era uma coisa que não existia, às vezes distante, né? E agora, quando acontece com pessoas conhecidas, né? Através das redes sociais, a gente tem acesso a isso, e isso é publicizado, bom, as pessoas pensam, isso é real, existe. Já fica difícil eu não admitir a existência do racismo, né? E eu acho que o primeiro passo que a gente dá, no sentido de tentar terminar com esses tipos de preconceitos, intolerâncias, é admitir que ela exista, né? Que ela existe, que ela está aí na sociedade, e a gente precisa fazer algo, e é a responsabilidade de toda a sociedade, não só do negro, que muito tempo se pensou que era um problema do negro. Não é um problema do negro, era um problema de toda a sociedade, né? Num espaço, num grupo social, aonde uns, né, são, tem oportunidade diferente dos outros, né? Diferentes dos outros. Há essas desigualdades, o país inteiro não cresce como um todo, e no momento em que eu não sei, que eu não conheço a história do meu país, das origens, e das contribuições de cada povo nessa história, né? Quem eu realmente sou, quem é o país, né? Enquanto identidade, esse país não vai para frente, né? Ele não existe, se a gente não conhecer essa história de fato, né? Verdade. Gente, por favor, quer concluir? Eu vou pedir um intervalo? Não, só dizer isso, né? E a gente tem que reforçar, e eu acho que é importante também dizer, é que nesse espaço onde existe um recrudescimento dos discursos intolerantes, isso vai fomentar também a construção de pertencimento e o encontro das pessoas ou dos grupos que são vítimas dessas relações desiguais, e com isso possibilita também o empoderamento desse, dos diferentes grupos, né? Inclusive, numa, diversas reportagens dessa semana mostram que, por exemplo, o feminismo se torna hoje, a partir desse encontro das redes, da maior penetração dele entre a sociedade, um, se não o movimento mais importante, político, desse momento, a gente viu as manifestações recentes, mas também como resposta a esse, digamos assim, ambiente criado por essas manifestações também nas redes sociais. A gente já continua, já prossegue o bate-papo aqui, nós agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco mais entrevistas e informações aqui no Cidadania, nós já voltamos. É o Estatuto do Idoso que estipula que os seus direitos, que os direitos dos idosos não podem ser desrespeitados. No entanto, são muitos os casos de violação a esses direitos. E para isso, a Delegacia do Idoso, que está instalada há 20 anos aqui em Porto Alegre, atende esses casos. Confira agora no comentário de hoje. casos mais comuns em que a população procura o idoso. Casos, digamos assim, os crimes mais costumeiros aparecem na Delegacia. É o abandono do idoso, o maltrato, a lesão corporal e inclusive o crime patrimonial em que o idoso é vítima, até inclusive na própria residência, de apropriação do seu cartão de benefícios bancários, de cheques, enfim, de valores em dinheiro. Então a população procura a Delegacia e faz a denúncia. Os canais para a denúncia da Delegacia de Polícia, temos ali também o telefone da Delegacia, que é 3288-2390, repetindo, 3288-2390, também pode fazer a denúncia pelo 181 da Polícia Civil, 181 da Polícia Civil e pelo canal, pelo Disque 100 do Ministério da Justiça que envolve toda a Sistema de Direitos Humanos. Então a pessoa, nós temos ali praticamente um atendimento diário aos idosos que chegam a casa de 15, 20 pessoas por dia, totalizando até o presente momento em torno de 2 mil ocorrências ano. Em 16 e 15 já temos aproximadamente 2 mil ocorrências registradas. Então o atendimento ali é diário, de manhã e de tarde, onde a população se socorre através da nossa máquina administrativa, podendo o fato que a pessoa leva o conhecimento da autoridade policial, ser transformado em termos circunstanciados ou em inquérito policial. Esse fato é analisado, a investigação sai a campo para investigar de como está sendo aquela denúncia e se verificada a veracidade do fato, é instaurado o procedimento que é encaminhado à justiça para decisões futuras do Poder Judiciário. Também temos um instrumento chamado medida protetiva, em que o idoso perde o afastamento daquele autor que está ali admoestando, está ali maltratando da residência. Também é feita a delegacia e encaminhada à justiça para decisão judicial posterior, onde a pessoa que é o dito agressor ou o ator é afastada da residência em favor do idoso. É, e todo mundo tem uma história para contar, não é mesmo? Hoje, nós vamos conhecer a história de Marinês Riva. A Marinês vende pães integrais na Feira Ecológica da José Bonifácio. Meu nome é Marinês Riva e a minha história é como a história de muitas pessoas que eram agricultores e que não tinham terra e morei muitos anos debaixo de lona preta por não ter terra em beira de estrada com muitas famílias e conquistamos a terra depois de quatro anos de muita dificuldade. Quando chegamos na terra aí nós optamos por trabalhar com agroecologia. Então, para mim, eu estar aqui na feira é uma gratidão, eu sempre agradeço por isso, por ter essa oportunidade de estar aqui, de oferecer esses alimentos limpos, que também é fruto da nossa conquista, de ter conquistado a terra, o nosso pão, que o pão que passamos muitos anos sem tê-lo e que hoje que é o fruto de uma promessa que a gente fez quando não tinha terra e não tinha pão para comer, que quando a gente conquistasse a terra, a gente tinha cuidado da terra e ia ter o melhor pão para nós e também para oferecer para as pessoas, que na época a gente nem tinha a intenção de produzir um pão para oferecer para as pessoas um pão orgânico. A família, olha, a família é fundamental na vida da gente, porque sem a família a gente não tem base. Então, a família trabalha junto, somos um grupo coletivo já, estamos nesse trabalho já há 23 anos e toda a família está enganjada no trabalho. As crianças como aprendiz fazem parte também, porque se a gente não plantar isso nos pequenos, eles não vão valorizar enquanto adultos, então, desde pequenos eles estão junto com a gente. Intolerância e racismo nas redes sociais é o que nós estamos discutindo aqui no estúdio no programa de hoje. Para isso, nós convidamos duas pessoas que conhecem muito bem o tema, que pesquisam sobre esse tema. o Davidson Campos, que é jornalista, professor de comunicação da UBRA e Leslie Chaves, que também jornalista e pesquisadora de comunicação sobre esse tema nas redes sociais e preconceitos e a Leslie, que é jornalista do Instituto Humanitas da Unicinos. Dentro disso que vocês falaram, de que isso ganha um destaque maior, que nós como sociedade estamos discutindo, mas o que vocês acham a partir daí? O que pode acontecer? Será que poderemos amadurecer ou será que ainda vai vir à tona muita intolerância? Eu acredito que eu penso muito com o Florestan, Florestan Fernandes, que ele continua muito atual seus estudos sobre as relações, sobre a sociedade brasileira, que ele dizia lá nos anos 50 que o movimento negro tinha tomado para si o papel de modernizar as relações étnico-raciais no Brasil e mais, fazer com que o país assuma a sua condição de democracia. E eu acredito que historicamente esse processo vai, claro, ter começado com um movimento social ali nos anos 70, quando se tem uma substituição de uma negociação social da população negra a partir da ideia de branqueamento social, quando se assume a possibilidade de uma identidade negra e a partir daí negociar com o ingresso nas esferas de cidadania, e isso vai, as primeiras conquistas mais efetivas vão se dar no nosso tempo. Quer dizer, um tipo de negociação política que vai começar há 40 anos, 50 anos quase atrás, vai agora, nesse momento, ter os primeiros resultados. e, claro, sempre que tem uma ação, a gente sabe que tem uma reação. Então, muito do que está acontecendo agora é fruto disso, porque seja as políticas afirmativas, seja as leis de promoção de uma maneira mais diferente, não só da população negra, mas também das mulheres, também da população indígena, da população LGBT, essas são conquistas dos movimentos sociais e das pessoas que precisaram, muitas vezes, dedicar suas vidas a essa luta sem ter um resultado efetivo. E hoje, a gente vê novas formas de militância surgindo. Eu acho que as redes sociais ocupam um papel muito importante nisso. Eu tenho acompanhado e estado muito entusiasmado com os jovens, assim, e com a forma de fazer política dos jovens, que muitas vezes é fomentado pelas redes sociais, mas são políticas que já foram denominadas como políticas da diferença mesmo, buscando a sua valorização identitária, as suas características, e tentando construir uma sociedade em que tenha espaço para essa diversidade que a gente fala. Eu acho que a gente efetivamente vive um momento de embate de uma sociedade que quer permanecer como é com as estruturas, com esse status quo, com as suas elites bem colocadas. Ninguém quer abrir mão de privilégios conquistados historicamente. E como isso começa a acontecer com esse tensionamento social, a gente vê uma resposta bem acirrada. Então, esse embate também está dentro desse contexto, mas é um momento bastante profícuo. eu acredito que a gente possa ter saído fortalecido como sociedade e mesmo como humanidade, porque nos últimos tempos, em função, nos últimos séculos, em função das escolhas que foram feitas, a gente perdeu efetivamente muito do que nos fez ser seres humanos. Eu acho que esses embates também se dão justamente aquilo que o professor Davidson já colocou, em função dessa luta por políticas públicas que mudem essa situação, que dêem mais igualdade para todos os setores e grupos sociais, houve uma mudança de posicionamento desses grupos. Então, por exemplo, os negros hoje estão mais nas universidades e isso vai causar embates porque era um espaço que historicamente eles não faziam parte, não estavam nesse espaço e agora eles estão nesse espaço e aí o problema acaba acontecendo em função disso, muda-se a cara das universidades, a cor das universidades e aí acontece o embate quando há esse encontro, vão haver as discussões em função da tentativa de um grupo de manter o status quo e a tentativa do outro grupo em se colocar nesse espaço e não só entrar, como digo, pela porta dos fundos, mas está lá nesse espaço com todos os seus direitos, enfim, com a sua identidade, então as redes também propiciaram que a gente possa assistir a esses debates, que agora volta e meia aparecem casos de racismo nas universidades, pichações, como aconteceu na URGS há pouco tempo e isso torna-se mais aparente a partir das redes e um outro aspecto das redes sociais e da internet como um todo é esse acesso maior que se tem à questão cultural, que a gente acaba bebendo dessa fonte, usando como espaço para busca de informações e a partir daí a gente constrói a nossa identidade também com esses elementos, então tem grupos que estão cada vez mais se identificando com a questão de ser negro, que é um trabalho dos movimentos sociais negros, mas a partir da internet também facilitou que as pessoas que não tinham essa informação tomasse conhecimento disso e pensasse bom, olha, eu acho que eu me identifico com essa imagem, com essa ideologia porque se a gente pensar nos meios de comunicação hegemônicos como a televisão, enfim, o Brasil não é de fato o Brasil real, o Brasil da televisão Sim, quem chega de fora aqui no Brasil e diz assim, opa, cadê? Imagina que está na Europa, quer dizer, isso olhando poucos grupos porque pensa que vem aqui achando que é um país basicamente de negros e é, que toda a população e nessa visigenação Por outro lado, eu tenho um depoimento bastante interessante de intercambistas angolanos que conhecem o Brasil principalmente pelas novelas e chegaram aqui imaginando um país branco e quando chegaram aqui se deram conta de que é uma construção só assim para um exemplo E já finalizando porque está com um tempo curto mas só vamos Eu acho que a informação a educação e essa possibilidade de contato e de construção de uma autoestima positiva porque isso é muito importante tem tido espaço nas redes sociais A gente teve em Porto Alegre dois movimentos bastante interessantes no primeiro assim até agora esse ano que foi um encontro chamado em Crespa Geral que reuniu aproximadamente 300 mulheres negras na Casa de Cultura Mário Quintana A gente teve um outro grupo de meninos bem jovens que organizaram um Crespas do Sul no Parque da Redenção um piquenique só para se sentir bonita só para se gostar e a gente via que as crianças as mães fazendo questão de levar as filhas pequenas para que elas se gostem também e essa questão da autoestima faz com que naquele momento em que os estereótipos comuns como o xingamento de macaco por exemplo que isso é uma tentativa de desumanização do indivíduo negro e de negação do indivíduo negro assim como o genocídio dos nossos jovens que é uma tentativa de apagamento desse corpo negado desse indivíduo negado e a gente teve então uma manifestação que vai juntar essas duas iniciativas e tudo mais o que tem sido feito pelos jovens nas redes sociais que foi a marcha do orgulho crespo que aconteceu nesse domingo é um espaço de se ver é um espelho a mais que aparece agora e que as pessoas tem a oportunidade de se enxergar nele que nos meios hegemônicos a gente não se vê refletido é verdade gente muito obrigada mas muito obrigada mesmo pela vinda de vocês aqui até uma próxima e nós agradecemos também a sua companhia e desejamos uma boa semana tchau até a próxima edição tchau 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 tchau